Na quarta rodada do Piauiense da Série B, o Fluminense do Piauí reencontrou seu primeiro adversário do campeonato. O Eirense, logo na primeira partida, acabou sendo goleado pelo Tricolor em casa. Em Teresina, queria fazer diferente. E começou bem, e foi assim até o fim do primeiro tempo. Levando mais periga ao Fluminense, o time de Oeiras partiu para o ataque e criava mais chances na partida. Aos quatro, Juan tenta logo de cabeça. Nesse outro lance, o goleiro Flávio Henrique teve que se esticar para pegar esse chute do Paulo César. Já o Tricolor ia tentando se defender dos ataques do Eirense. Mas olha esse lance. Numa jogada feroz, o Eirense sobe com Rony, mas Flávio Henrique estava esperto e tira a chance do primeiro gol do adversário. No contra-ataque do Flu, Rony faz falta em Fabinho e leva o amarelo. Na cobrança de falta, a bola para na barreira montada pela zaga. Melhor em campo, o Eirense dava trabalho para Flávio Henrique. Ainda teve gente da comissão do Flu que estava reclamando e o juiz mandou logo embora. O Tricolor ainda bateu essa falta, mas o Jailson tirou de perto. Fui no primeiro tempo, 0x0 no placar. Volta do intervalo e o Tricolor voltou diferente de como começou o primeiro tempo. Afinal, vencendo o Eirense, já garantia antecipadamente o acesso à Série A do próximo ano. E já abrindo vantagem, depois dessa cobrança de falta, o zagueiro Gilmar Bahia sobe mais alto e marca o primeiro, abrindo o placar no segundo tempo. E logo depois, Bismarck rouba a bola na zaga para marcar o segundo. Quer dizer, para quase marcar. Sozinho com o goleiro, o camisa 10 resolve mandar para fora. É, rapaz, difícil de acreditar. Mas, bola para frente. O Eirense partiu para cima para tentar virar a situação, mas estava difícil. O Fluminense, bem melhor em campo, tentava o segundo gol. Aqui, o Rafael arrisca o chute, mas sem destino certo. A zaga do Eirense ainda salvou nesse ataque do Flú, que por pouco não saiu o segundo. E já no finalzinho, para garantir a vaga na elite do futebol piauiense, Bismarck sobe para fazer o segundo do Tricolor. 2 a 0 para o Flú. Agora, o Eirense vai disputar com o Tiradentes, quem fica com a segunda vaga. E aí